Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa belezinha aqui, que parece até um pendrive, mas não é, é uma placa de captura que eu considero ser o maior custo-benefício do mercado. Pessoal, antes de mais nada eu tô capturando essa gravação aqui pelo OBS. Se você percebe alguma diferença na qualidade, não tô usando um cartão, eu tô capturando em tempo real, até pra gente mostrar algumas diferenças entre a placa da Blackmagic, que é a que eu tô usando aqui agora, que é uma placa de mais ou menos uns 2 mil reais, e essa plaquinha aqui, que no final do vídeo eu vou mostrar um link, que inclusive eu tô vendendo algumas dessas, e vocês vão curtir pra caramba, porque não passa nem de 200 reais. E vale a pena você ter como um backup, enfim, no seu workflow, ou até mesmo pra você usar como principal. Vocês tão vendo aqui, vocês tão vendo a minha imagem? No momento eu vou até começar a gravar aqui a minha tela. Prontinho, tô gravando a minha tela agora em conjunto também pra vocês verem. Tô capturando a minha tela então aqui com OBS, tô gravando em 1080x60, como vocês podem perceber, usando a placa de captura Mini Recorder Ultra Studio da Blackmagic. Blackmagic, eu vou colocá-la aqui do lado, porque se eu mexer nela ali pra mostrar pra vocês, o HDMI tá com o meu contato, vai dar ruim aqui. Bom, mas só pra vocês verem a diferença, tá? Agora eu vou conectar esse carinha aqui na minha porta USB, aqui atrás do meu computador. Prontinho, pessoal, a gente já tá aqui, ó. Tá pegando o áudio já, já tô com a placa de captura da Blackmagic. Lembrando que eu apenas aqui ativei em filtros uma correçãozinha de cor, a imagem original dela é assim. Eu apliquei uma correção em tempo real aqui pra dar um pouquinho mais de contraste e vibralidade. Lembrando que eu tinha feito isso também na Blackmagic anteriormente, tá? Como vocês podem ver, existe assim uma diferença, não estou falando que não. Mas se a gente pensar no contexto geral de uma plaquinha que custa 200 reais, um pouco menos, e uma plaquinha que custa 2 mil reais, como a da Blackmagic que tá aqui, eu vou até mostrar ela pra vocês agora que não está em uso, é essa plaquinha aqui, ó, Studio Mini Recorder da Blackmagic com cabo Thunderbolt da própria Apple. A gente tá falando de um cabo de 260 reais e a gente tá falando de uma plaquinha de 1.500, 1.600 reais, chegando até 2.000. Nesse tempo pós-pandemia, né, porque era uma plaquinha que custava uns 1.000, 1.100. Mas enfim, no momento, no preço atual, é isso que a gente tá falando. Quando você conecta a Blackmagic, ela acende um ledzinho aqui, e ela tem uma saída SDI ou HDMI que você controla lá no seu display, se você quiser. Você controla no seu driver lá o que você quer emular, mas é só isso. Já aqui, a gente tá falando de um pendrive praticamente, que ele é USB, e que na outra extremidade aqui ele tem um HDMI pra entrar com sinal HDMI direto nela, né? Então, gente, essa plaquinha de captura, por que eu disse que eu acho que é o melhor custo-benefício do mercado, ou coisa do tipo? Não porque ela seja a melhor em questão qualidade, live stream, mas ela é um bom coringa que pode te auxiliar e te salvar muitas vezes. Eu vou dar um exemplo, que a gente tava num evento, inclusive esse evento que a gente fez na semana passada agora, eu vou usar pra vários vídeos e pegar várias partes pra dar entrada aqui no canal numa série de vídeos sobre lives e live streaming, live stream corporativo, enfim, uma série de coisas bem legais aí que muita gente me pede. Mas, cara, essas plaquinhas salvaram a gente em duas situações. A primeira delas foi assim, chegou um professor e falou assim, ah, a gente vai ter uma participação de um convidado pelo Zoom, lembra? Falei, claro, tá no cronograma aqui, beleza. Então, cara, será que é possível você jogar eu e ele na tela e a gente fazer um bate-papo ali? A princípio o professor só ia dar uma aula, o mestre de cerimônias ia entrar falando, ia entrar o professor e depois o mestre de cerimônias ia agradecendo e ia ter interação entre os dois. Eles quiseram fazer como se fosse um debate ao vivo, isso ao vivo, rolando 12 horas de transmissão e no meio da transmissão ali alguém pede isso pra dali meia hora. Qual que foi a nossa ideia? A gente pegou uma placa de captura dessa, jogou um laptop. A gente pegou outra placa de captura dessa e jogou uma câmera. A gente criou uma tela aqui no UBS, que era uma tela, deixa eu ver aqui, acho que é essa aqui, que tá com o Zoom, que era uma tela onde aqui entrava o sinal que tava vindo do computador e aqui embaixo a gente põe o sinal que tava vindo da câmera, na verdade, da placa de captura. Então, a gente criou aqui um dispositivo USB Camera, que é igual ao que eu tô usando aqui. Então, a gente pode, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, que eu vou ter que, ah, foi, vou colocar aqui até em High, vamos ver se vai, acho que vai dar umas travadas aí, porque eu tô transmitindo, gravando, fazendo tudo em tempo real. E aqui no cantinho, então, ficava o professor com a câmera em tempo real e aqui em cima ficava o sinal que tava vindo da outra plaquinha com o computador com o Zoom, tá? Eu vou até sair dessa tela aqui pra gente conseguir ter um pouquinho mais de fluidez aí na nossa tela. A gente tá usando aí quase 100% do CPU, tá dando, usando aqui, tá chegando ao limite. Mas, enfim, eu vou até parar de capturar um pouquinho aqui pra vocês não sobrecarregarem aqui a transmissão e vocês conseguirem me ver aí com mais fluidez até o final, tá? Gente, o que eu quero dizer com essa plaquinha de captura? Que muitas vezes ela pode te salvar, você cria um background e não necessariamente você tem que pôr em tela cheia onde vai mostrar todos os defeitos, mas você pode ter uma tela dividida, você pode ter ali uma tela com slide, ou até mesmo você pode usar na tela cheia. Lógico que não vai ser aquela coisa maravilhosa 100%, mas ela vai sim fazer com que a sua produção enriqueça e chegue o conteúdo que ela tá ali. Eu não posso vir aqui e falar assim, gente, é igual a da Blackmagic, vai dar o mesmo resultado que isso aqui. Não, não vai, vocês viram a diferença do começo pro que tem agora. Mas é totalmente factível e plausível da gente olhar pra essa imagem aqui e falar isso aqui dá um pau numa Logitech, entendeu? Numa webcamzinha na Logitech. A gente tem um fundo desfocado, a gente tem um blur, a gente tem tudo isso. Se afora, por exemplo, eu chegar aqui e mexer no meu anel de foco, como eu mexi aqui, dar um zoom aqui na câmera, vocês podem ver que eu tô com uma C100 aqui. Então, ó, eu tô ajustando aqui só pra vocês conseguirem ver que mesmo com deficiências, a gente jamais conseguiria chegar num resultado assim trabalhando com uma câmera que não fosse uma câmera, né, DSLR ou mirrorless ou o que fosse, que você estivesse trabalhando ali. Então, assim, é um custo-benefício pra você ter no seu kit que vai te auxiliar nesses momentos aí de apuros que os clientes vão inventar e você vai ter que resolver aí. Me perdoa se não tiver com foco 100%, eu não consigo ter uma referência muito boa agora aqui e essa câmera não tem alto foco porque é uma câmera de cinema. Mas só pra vocês terem essa noção aqui, tá? Eu quis fazer essa pegada mais em tempo real pra vocês verem mesmo na realidade não ser uma coisa tão... não parecer que é uma coisa fake, é uma coisa natural aqui que eu mudei agora. Então, gente, isso com certeza pode te salvar e pode fazer com que a sua produção se incremente e você ganhe um ponto positivo com o cliente. Tenho diversas mensagens aqui do pessoal elogiando a live, dos contratantes elogiando, dos patrocinadores. Foi uma live pra indústria laboratorial. Tinha patrocínio da Apsen, da Qualicorp, da Neoquímica, da FQM, uma série de laboratórios tops, assim, do mercado e que tava todo mundo conectado e aquela pressão absurda. Foram 30 horas de live, né, em 3 dias seguidos, mais ou menos 10 horas por dia. Alguns dias... na verdade foram 12, 12, no final 6, que se estendeu um pouquinho e ficou 8 horas no ar. Mas o que interessa é a gente pensar que na composição disso tudo saiu, funcionou. Se você vai fazer uma live pesada, é lógico que eu te indico na saída de tudo isso você ter um cara desse, porque o seu sinal tá top, bonitinho. Mas não te impede de, no momento que você precisar colocar alguém no zoom, colocar alguém ali, você espetar uma câmera e fazer a live. E é claro, pra aquelas lives... aí vocês me perguntam por que você tá testando nessa situação? Gente, aqui, nessa conjuntura que a gente tá falando, é a pior situação pra mostrar problemas, né? Aqui eu não tô com luz, eu tô com áreas escuras, eu tô com áreas que podem dar ruído. Então, eu tô fazendo aqui no meu quarto pra vocês verem o máximo de problema que você pode ter no sentido de qualidade. Se você estiver num ambiente com luz, num estúdio, você não vai perceber nada disso, vai passar como se fosse uma dessa daqui de longe. Tem vários eventos que a gente faz, que eu levo isso aqui pra um kit mais compacto, duas mirrorless e duas plaquinhas de captura, uns cabinhos HDMI. Levo uma máquina, um Macbook ali e faz a live. Aquilo é o seu streaming, lógico, abre o OBS ali e faz a live. Então, gente, a gente tem que pensar hoje em dia em otimizar as nossas produções e não em criar problemas. A gente tem que fazer com que elas se tornem possíveis e tangíveis e também um valor mais acessível. Se você botou um monte de equipamentos no seu setup, acaba que fica caro pro cliente e às vezes você não fecha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tudo isso que eu falo tá lá no meu curso também, em producionevídeo.com, onde você pode aprender a fazer uma live completa do começo ao fim, a fazer um bom vídeo, um bom institucional. Tudo isso que envolve produção de vídeo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, aceitado, compreendido a ideia. E se vocês quiserem, a plaquinha de captura vai estar disponível na descrição. Dá uma olhadinha na descrição que eu ainda tenho cinco disponíveis pra vocês também. Tá bom? A gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Um grande abraço, deixa seu like e até o próximo vídeo.